Música Os deputados estaduais parece que gostaram de visitar a BR-364 que liga o Acre ao estado de Rondônia. Nesta quinta-feira uma comitiva parlamentar retorna à rodovia alagada pela enchente do Rio Madeira. E essa é a segunda visita em uma semana. O vice-presidente da Assembleia Legislativa lidera o grupo de deputados que pretende visitar novamente nesta quinta-feira o trecho alagado da BR-364 em Rondônia que está causando tantos transtornos para o Acre, sendo o principal deles a ameaça de desabastecimento. Na semana passada os parlamentares já foram ao local sozinhos. Agora eles querem levar engenheiros, geólogos e outros especialistas para fazerem uma avaliação da situação na tentativa de entender o problema. Nós vamos até a área alagada, porque na outra vez nós não conseguimos chegar lá, porque nossos carros não chegaram. Vamos montar uma equipe para ir para lá, vamos levar a imprensa, levar alguns especialistas, vamos tentar levar já os sindicatos engenheiros. Na visita que os deputados fizeram na semana passada ao trecho interditado da BR-364, a principal constatação foi a falta de ações emergenciais do governo de Rondônia na área alagada. Esse governo de Rondônia não faz nada, dentro do território de Rondônia não tem assistência nenhuma. Eu vi lá uma máquina afastando a areia, mas porém o eixo da estrada totalmente invisível e sujeita um carro desbancar para o abismo. Alguns especialistas apontam a construção das usinas de Santo Antônio e Giral, ambas no Rio Madeira, como possível causa desta enchente. Os grupos que administram as duas hidrelétricas trocam acusações entre si sobre de quem seria a culpa pelo que está acontecendo. E a classe política do Acre corre atrás do prejuízo e já fala em impedir uma indenização. A tese defendida por especialistas é que o represamento do Rio Madeira, por conta das barragens das usinas, impede a vazante do Rio Abunã, que é afluente do Madeira. E o Rio Abunã inunda a BR-364, deixando o Acre isolado. Temos material suficiente para produzir um bom relatório e procurar uma indenização pelo sofrimento e pelos prejuízos à economia criana.